O cara tá querendo acelerar quem aqui? Eu não sei o que que ele tá querendo acelerar, mas vamos tirar esse cano aqui E vamos tirar a exclamação? Opa, nem a minha comp de banda, cara Tô até fazendo vários combos de cano, então ele que substitua esse cano por algum outro personagem Então a gente consegue tancar a maioria dos atacantes, vamos ver se a gente vai conseguir agora usar a build de Depterus Ah, ele deu um cutiangulo O Rodirei, é assim, ele só vai dar um ataque só, igual a Sukiyo, só dá o seu primeiro ataque e acabou Os outros ataques, o Shura perde todos Então aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar o Depterus sem dar o seu ataque, sem a troca de alma, né? Nossa, a Atena não tá despertada, hein? Que desperdício de dano no triângulo Ah, é pá, hein, Jon? Que dá, não tem todos os CRs Nossa, o Doku do cara tá lá atrás, velho Seu Doku tá lá atrás Então vamos começar aqui o dano caro de novo com essa violência de ares, ridícula essa violência de ares Vamos lá usar nessa bosta, tá aqui Era por esconder, por exemplo, o Shuma ou Depterus, né? Mas parabéns Vamos lá, vamos ver o que que o Depterus vai fazer aí Isso aí, ó, vai mais um, vai dar um ataque agora? Isso Arrebenta todo mundo, mostra o que quer bater nessa galera Agora o Lune, eu não sei se o Lune vai atancar, mas espero que sim Ah, sério isso? Tem que eliminar ele, hein? Acho que eu nem vou sobreviver, mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece Cora a porta Cora a porta E sobrevivi Ah, aí eu acho que talvez deu boa, né? Athena vai executar um De três opções Se ela tivesse despertada ela Tinha grande chance de vencer, mas não é o caso E aí Então vamos dar um ataque aqui Tá bom que meu Shun ganhou uma correntezinha básica Toma ataque, pronto, vira lento Cara, eu não sei o que acontece, mas time de triângulo e de ouro está tenso ultimamente Mas essa build aqui, não sei O Wish aqui, o Doku flopou ali no finalzinho, estava meio estranho Vamos ver o que o Gustavo vai banir aí pra gente Ah, ele baniu o Kano pra gente, não, obrigado cara, estava precisando disso E ele baniu o Aldebo também, muito bom Graças a isso você terá 50% de chance de ver o... Tentar a sorte de eu usar o mesmo time e você vai usar o mesmo time, acho que não né Vamos ver se ele vai se preparar Ah, mudou o time completo Então aqui a gente vai usar... Acho que eu vou adiantar aqui a Saori, só pra eu já começar a curar pra caramba E pra eu ficar um pouquinho mais lento também, que o objetivo é ficar mais lento E eu de novo esqueci de tirar o negócio, cara Esqueci o nome do negócio Violência de Ares Vamos lá, dá aquele buffzinho básico Determina de violência de Ares, né Vamos provar a Artemis aqui, se ele quiser usar ela vai ter que resetar aqui o nosso amigo O meu Shun joga antes do Sukiyo, ótimo Essa é a meta O bom que eu já dei mais um ataque aqui, ó Bota a queimadura nesse cara Olha o dano, misericórdia Pra quem tem um abafo que encanto Bom que ele tendo agora duplo turno Nossa, vai tomar muita ataque Ela vai tomar... Depois da flogging, ela vai tomar mais um ataque Ele vai ter que resetar o... O Death Terrors Vai quebrar minhas pernas? Vai quebrar, mas... Se ele não resetar o Death Terrors, ele tá ferrado Tá ganhando energia muito rápido Aí se eu tivesse que esconder aqui, ó Aí depois eu tentar esconder ele Nossa, o Saoro, já virou bó Ah não, já vi já os times dos chineses Vai sair... Eu acho que vai sair todos os times Do Saki Sapuro Deve sair... Só que eu acho que vai sair amanhã Porque... Acho que saiu o easter egg aqui Me mandaram aqui o easter egg do... O easter egg do novo personagem Eu acho Vamos ver o que vai acontecer Mas pode jogar, o Gustavo É, foi aí Ele foi certinho Ah não, até aqui, olha só Fazer isso daqui Eu perdi todos os meus buffs, né? Ah, não tancou, cara Aí foi ridículo Foi quase Tô vendo que essa Saoro curando aí, ó Vira pó Tem queimadura, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui com as queimaduras O Luna, ele não buffa meu time não, né? Como vocês podem ver Ele não buffa meu time não Eu só buffo o time do inimigo Olha isso, quase virou lenda Tá com queimadura aqui Acho que isso aqui eu viro a lenda, hein? Acho que isso aqui eu viro a pó Isso Sobrou Afrodite com violência de Ares Isso aí é só pra você ajudar o Afrodite a vencer, né? Não, olha isso, cara Toma aí, descaído A gente vai conseguir ainda Confia no coração das cartas Ele tá com cinco sangramento ali, ó Oi Cara, confia, só confia Cadê o Nice aí O GG que ele mandou, não sei Toma aí, descaído É isso aí, ó Não surpreenda Não surpreenda Não surpreenda Não surpreenda Legenda por Sônia Ruberti